A CIDADE NO BRASIL Irmãos, uma satisfação aqui Satisfação enorme, parabéns pelo teu trampo Agradeço por estar sendo convidado Pra essa conversa e bate papo Já estamos falando uma beça aqui Estou amarrado com seu trabalho Pude conhecer mais agora Estou amarrado, mano, parabéns Estou querendo gravar uma parada Eu faço palestra em escolas Sempre quando as palestras começam No beat, vamos ali falar uma cena do beat, tá ligado, mano? Aí sim, hein, porra. Aí sim. Mas aí, fala pra gente aí, como é que é esse lugar aqui, né? Antes de mais nada, eu queria te dar um presente aí, ó. Pô, mano. Meu disco bendito, disco do Hatch, Audaz. Saiu um pouquinho antes do Hatch, logo depois o meu, dois filhos nossos aí. Esse é meu primeiro filho, esse é o terceiro filho, o quarto filho, né? Que teve o nada mais de instante também. Então, espero que tu goste aí, irmãozão. Pô, cara, até te pedi desculpa, não sei se tem que pedir desculpa, tá ligado? Mas eu tenho dois que eu baixei na internet, tá ligado, mano? É isso, isso aí é um souvenir, né, irmão? É um souvenir. É só pra guardar com carinho mesmo. Mas essa parada de baixar na internet, dá K.O. pra vocês, prejudica? Pô, não é a parada, né, cara? Hoje em dia tá tudo muito nisso mesmo, né, irmão? A gente pensou até em não fazer o disco, só que funciona como souvenir. Ali atrás tem meu Instagram, tem meu site, tem contato, entendeu? E tem toda a ficha técnica também, a gente vender a ficha técnica, que é importante também. Toda a equipe que participa, né, irmão? A gente não faz nada sozinho, né? Então, acaba sendo mais importante pra isso mesmo, pra lembrança. Até também um cartão de visita, de ir num show, onde o pessoal não conhece meu trabalho, e eu poder mostrar, né? Não, então, eu tô perguntando assim, que a gente vai lá, geralmente vai lá no YouTube, né, e baixa as músicas lá, porque você tá ouvindo no fone e tal, no celular. Porque isso é, de certa forma, uma pirataria, né, mano? Mas é ratão meio roubado. É isso, tem que ser, né, irmão? Pra eu tocar também, o som na pista também baixa. Agora eu aprendi a baixar do Spotify, né, irmão? Então eu abandonei o YouTube. É mesmo? Tem um esqueminha bom aí, depois eu te passo em off. Mas se baixar da tua parada lá também, tranquilo? Tranquilão, mano. Pô, é isso. Se quiser sampliar também, não tem caô, samplia, bota pro mundo. E, pô, eu fico mais feliz mesmo. E a gente faz isso com os outros, né, irmão? Faz credo. E é o ritmo de hoje, né, mano? Não tem como fugir desse ritmo aí. Pô, eu queria cantar rap antigamente, só que eu tinha medo de ser pirateado e a parada não vender. Na minha época, quando eu era mais novo, né, tô com 36 agora, a galera copiava CD, era pirataria, aparecia na televisão, pirataria crime. Eu falei, pô, mano, então ao invés de lançar um CD, eu vou escrever um livro, tá ligado? Pode escrever. Vai gastar xero com isso pra cara, né? Vai gastar ali um dinheiro. Genial, mano. Mas fala aí, cara, assim, pô, você é um cara, mano, que você é, enfim, é DJ, proto-musical e você é super conhecido assim na cena, cara, geralmente esse holofote, né, fica mais em cima do MC e tal. E o rap começou, na verdade, com o DJ, né, cara, o hip hop, né? O MC, antes era DJ, né, mano? Era só virou MC porque precisava falar com o público ali, né? Mas, pô, eu sou amarradão da minha posição, entendeu? De ser produtor, é o que eu sonho mesmo. Tem disco, tem som aí que é composição minha, eu ia até cantar, só que não é minha praia mesmo. Primeiramente que eu falo com a língua presa, né, irmão? Já tem uma dificuldade ali fonética, né? Mas não é o que eu amo fazer mesmo, sacou? Então eu amo produzir, amo criar som, amo estar dentro do estúdio, é a realização do sonho mesmo. Rimei de caô no disco do Hatch aí, que o beat não foi meu, era pra ser uma continuação, teve o disco do Hatch no Vivaz, teve o do Tumob 1, é o Véu do Tumob 2, era pra ter do Tumob 3, acabou se transformando na TDBM, né, que é o nosso grito de guerra agora, TDBM. E o Hatch falou, pô, não fez o beat? Dallas que fez o beat? Rima aí, maulinho, pô, por favor. Aí tem o rimei, trapizada, é mais tranquilo, né, uma gastaçãozinha. Função mais de descontração mesmo, tiração de onda, aquelas coisas, né? Mas qual foi a tua origem, assim, como é que tu virou produtor? Tu já pensou em cantar e aí tu viu que tu tinha, enfim, a língua presa? Se bem que o Bill também tem a língua presa, tá ligado? O Bill também, nunca pensei em mim. Se tu reparar, ele falando, ele tem a língua presa, assim, não é muita coisa. Pode crer. É meio, é light, assim, igual tu, mas como é que você falou, pô, você produtor, foi acontecendo, tava com os caras, os caras cantavam, tu viu, pô, posso fazer? Na verdade não, cara, na verdade tudo começou nessa quadra aqui, até engraçado a gente estar aqui, a gente ia falar pra vocês, tudo começou aqui, aqui é a nossa cultura da Cardoso, né, eu sou nascido criado aqui nessa rua, a cultura daqui é samba, sacou, irmão? Samba de, escola de samba, bloco e roda de pagode. Então antigamente eu tinha um grupo de pagode, mas antes mesmo, tipo, uns sete anos de Tu tocava pagode? Tocava pagode, tocava o que? Tocava repique de mão, pandeiro, tam-tam, gosta de batucar, tá ligado? Tirar som de percussivo, sacou? Percussividade ali, isso que é o que eu mais entendo, sacou? E porra, a influência foi muito grande aqui, de porra, toda criança, mano, mora aqui em cima, toda criança aqui, mano, quer tá no meio da bateria, tá ligado, irmão? Tu viu os malucos mais velhos, dentro da bateria tocando, os caras suando ali, se empolgando, eu falava, irmão, com seis anos de idade eu já quero isso, tá ligado? É isso aí, mano. Então a gente ficava ali esperando alguém largar a peça pra gente já pegar e já tocar, então começou muito com isso, então depois, minha infância toda, minha adolescência, todo ano, irmão, nas duas escolas de samba, nas duas blocos que tem aqui, o Bermar no Bab e o Cardozão de Laranjeiras, a gente tava sempre aqui, tocando todo ano, ensaiando, então aí apareceu o Benny, mano, tem que falar do Benny também, que foi o primeiro que me explicou como é que era fazer um beat, eu sempre gostei de bater, depois veio o grupo de pagode, a gente já chegou a ganhar um dinheiro, tocava aí nos barzinhos, caralho, foi bem maneiro, uma molecada daqui da rua, só cria da rua também, eu era o mais velho do grupo, tinha 18 anos, pra tu ver, tinha moleque de 15, 16, e eu tava falando, o Denão, viu o Denão ali, ó, ali o Denão, já tô indo lá pro estúdio, hein, o Denão me perdi, aí o Benny, o Benny, aí o Benny foi e começou a fazer rap, ele até fechava muito na época com hat, e eu vi os cara fazendo rap, eu falei, Benny, que bagulho maneiro, irmão, comecei a conhecer o rap por Tupac, por o Ten, e porra, eu falei, mano, isso é bem maneiro, mano, eu gostaria de fazer uma batida assim, tá ligado, mano? Já pensou pra começar fazendo batida? Eu ia ser batida, porque eu sempre gostei de batucar, irmão, parava aqui, já ficava tirando som, parava no orelhão, tirava som do orelhão, com a boca batendo o dente, sacou? Eu falei, irmão, eu sei fazer isso, tirava som da porra toda, sacou? Tinha mania de, na época do grupo de pagode, eu não sabia tocar pandeiro, só o repique de mão, e os moleques já falavam, toca assim, ó, então todo lugar que eu parava, eu ficava treinando pandeiro, irmão, tá ligado? Qualquer lugar, então já tinha intimidade com fazer batida, tá ligado? Tempo, o samba ele tem muito contratempo, tá ligado? E isso, porra, é, tenho certeza que essa aula de samba me fez ser essa pessoa que eu sou hoje, tá ligado? Aí o Benny me apresentou o Reason lá, que ele produzia, eu nunca produzia o Reason só por causa dele mesmo, ele me apresentou como é que fazia as paradas, porra, primeiro isso aqui, mano, depois isso, depois isso, no jeito dele ali, né? E eu me encantei pela parada, eu falei, irmão, é isso que eu quero, eu sempre tive raiva de casa, irmão, tá ligado? Nunca fiquei na frente de computador, até mais aqui na rua, mano, que não passa carro, ninguém brinca na rua, sacou? Eu estava sempre aqui na rua, depois disso que eu comecei a gostar de ficar com o computador, de ficar em casa, meu pai até pensava que eu estava doente, chegava sábado e domingo, estava dentro de casa lá mesmo o dia inteiro, tá ligado? Em frente de computador, o que que tá acontecendo, meu irmão? Então foi isso que me fez mesmo, aprendi ali com o Benny, depois fiquei metendo a minha cara, me formei em produção fonográfica lá na Estácio, e foi a abertura que eu tinha na época, ninguém fazia rap, eram pouquíssimos que faziam, a cena era pequena demais, e não tinha nem como tu colar com o irmão pra aprender, tá ligado? Pra ir além, eu não sabia na época que era um cabo P2, um cabo P10, tá ligado? Aí aprendi tudo lá no curso, e depois comecei a meter a cara, produzo no Footloop hoje, que é bem mais prático pra mim. Aí tu foi comprando devagar os equipamentos, já tem uma hora que tu falou, pô, isso aqui só não dá, tu precisa de mais parada, né? Exatamente, foi bem assim, aí depois logo o hatch veio, quando eu comecei o hatch veio, tava numa, ele nem, eu tinha abandonado o hatch já, porque ele já fazia umas batalhas, na época das batalhas do Real, e veio e se amarrou mão ali, isso aqui é muito bom irmão, já começou a apontar, a gente já começou a trocar ideia, todo final de semana a gente tava na casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe ainda, no quartinho lá, já foi o QG do estúdio, né? Ali que começou tudo bom mesmo, sabe? No quarto da minha, no quarto da casa da minha mãe, a gente todo final de semana lá, a gente trazia as cervejinhas, eu já trazia mesmo o bagulho que eu gosto, a gente já ficava lá trocando as ideias. A ideia de montar tudo bom foi como assim? Vocês quiseram profissionalizar mais a parada? Sim, depois da entrada do Shadow, que a gente profissionalizou tudo bom mesmo, inventou o nome, inventou marca, sacou? O nome já existia mais pro bonde, aqui da rua, da Cardoso, os moleques andavam comigo, a gente já falava tudo bom, tudo bom, tudo bom, e a rapaziada do skate, aí virou o bonde da tudo bom, assim, eu escolhi esse nome, falei, pô, a gente só fala tudo bom, então tem que ser o nome dessa porra tudo bom recorde, né? Aí eu ficava falando que lá no quarto da minha mãe era tudo bom, saco é? Aí, só que era nada, né, irmão, na verdade, né? Era tudo mais ou menos, né? Tudo mais ou menos, tudo muito amador, ainda é muita coisa amadora, né, irmão, a gente tenta profissionalizar sempre. Aí o Shadow veio, pô, deu a cara, Shadow é designer, né? Aí já deu a cara do selo, ele na época tava gravando também, numa qualidade muito melhor do que eu gravava, então a gente já começou a fechar junto ali, já gravando, sacou? Então ficou eu e ele, hatch, muito forte nessa junção, e aí o Shadow falou, vamos fazer o nosso selo, vamos fazer o nosso selo, eu falei, pô, irmão, tudo bom já tá aí gritando, pai, tô aqui, tô aqui, me escolhe, saco é? Aí foi tudo bom mesmo e tá aí até hoje, né, irmão? Daqui a pouco vai fazer 10 anos de tudo bom aí. E qual foi o primeiro hit, assim, que tu acha que me emplacou? Nossa senhora. Tem aquele um que fica ali e tal... Sim, cara, eu acho que foi a Neurótico de Guerra, mano. Posso dizer que foi a Neurótico de Guerra, que veio com um clipe também, que foi filmada aqui na Cardoso, lá na minha casa ali, e aqui na rua também, na escada, só que foi filmada aqui na prova. Mas com certeza foi o Neurótico de Guerra, irmão, que foi o passo que a gente deu, isso já no Vivaz, né, já tava com a ideia de fazer o trabalho solo, virou Felipe Rett, já saiu de uma margem distante, né, que era uma parada um pouco mais... Já diz pelo nome, né? Uma margem distante, parada bem marginal mesmo. Marginal. Bem a margem. E depois a gente quis pegar mais a fatia do mercado ali, né? Ser uma parada mais popular mesmo, com conceito de rap, o mesmo conceito das batidas, as mesmas paradas, mas com o objetivo de ser mais ouvido, né? E aí veio, Rett lançou o single Libertários, bateu legal, e depois veio a Neurótico de Guerra, com o clipe, o clipe foi até um pouco depois, mas realmente a Neurótico foi a que rompeu a primeira barreira aí nossa, né? Depois é só sucesso, né, irmão? Pô, graças a Deus tem alguns aí, mas não é só sucesso não. É mesmo? Aconteceu de criar expectativa em cima de um som de falar, pô, isso vai explodir, não rolou? Com certeza, com certeza, até hoje, até os discos aí, algumas expectativas que não foram alcançadas. Mas é isso, também tem que dar tempo ao tempo, né? Às vezes a gente tem umas estratégias que não consegue botar tão certo, por conta de ser nós mesmo que faz tudo, né? Tudo bom é nós, é o nosso jeito de trabalhar, entendeu? Agora que o Rett está fechando, nesse disco aqui, foi com São Livre, o meu ainda é sozinho, só com a Boca do Oriente também que fortalece. Mas é aquela luta, irmão, constante, algumas estratégias que a gente planeja ali não sai como o desejado, mas tudo é aprendizado, né, irmão? Ser eterno é aprendiz mesmo, não tem pra onde correr, mas realmente a glória está trabalhando com isso, né, irmão? Está acreditando nisso, está perdendo meu, investindo meu tempo nisso, que não seja num trabalho que eu gosto, né, irmão? Então, o sonho é realizado desde já, não é com o sucesso da música. Trabalhar com isso, poder estar aqui em uma entrevista contigo, sacou? Sendo valorizado, a galera gostando do nosso trabalho, já é o sonho realizado, já é o sucesso mesmo, sacou? Porra, que maneiro. E assim, quando foi que começou a rolar também que eu vejo que tu faz vários shows aí, né, cara? Tocando e tal. Faço algumas delas. Até uma pergunta que o DJ Isaac fez, a gente abre pras perguntas, lá no Marginal, ele perguntou como é que é essa cena, assim, porque... DJ de funk, geralmente, já tem já um público que ele vai lá e toca e tal, e de rap já não tem tanto, só um... Tu para pra pensar assim, pô, DJ de rap que toca, pô, tem o KLYJ, DJ Nathan, tem uns malucos assim, tem tudo, então assim, como é que é a cena no... Foi uma pergunta dele, né, eu tô enrolando pra falar. Como é que é a cena no meio do rap pro DJ, pra tu quiser tocar sozinho, assim... É, comparando com o funk, ainda é muito desvalorizado, né? Pode falar, Tiana, comparado com o funk, é desvalorizado ainda, né? Mas a luta é essa, o rap é uma parada nova, sacou? Teoricamente, a agulha começou a inflar agora, há pouquíssimo tempo, sacou, irmão? A gente não chegou aonde a gente tem que chegar. Passou o rock do mundo, tá ligado essa parada? Porra, no mundo eu tenho certeza, irmão, hoje em dia, os rockstar são uns trappers da vida, são uns rap americanos, né, irmão? A maior popularidade é deles ainda, mas eu acho que isso tá pra chegar no Brasil, a gente é muito atrasado aqui, né, irmão? E eu acho que a galera ainda vai entender um pouco desse mercado. A galera não entende, por exemplo, às vezes também, de eu lançar meu disco, sacou? Mas não, que vai te encontrar isso, né? É, não entende, fala, porra... E aí, irmão, o Leon Farbeet, como é que ele tá fazendo o disco, tá ligado, irmão? E às vezes na hora de vender um show é isso também, porra, mas que não é o DJ, mano? Como assim? Tu vai trazer os MCs pra cantar no dia, já falou isso? É, exatamente. Então, não tenho entendimento, acho que com a gente fazendo esse trabalho, não sou só eu que tô fazendo esse trabalho, tem outros também, então quanto mais tiver, é que nem quanto mais tiver MCs de rap, né, irmão? Mais o mercado vai crescer, mais vai ficar conhecido e quanto mais a gente se organizando e vendendo esse produto, mais vai ter portas abertas, né? Então, respondendo a pergunta do amigo lá, eu acho que a gente ainda vai chegar onde a gente quer. Ainda não é o ideal, já rola, graças a Deus, né? Mas ainda não é do jeito que a gente merece, né, irmão? Você que projetou pra isso ou surgiu um convite? Pô, veio tocar aqui no evento, como é que foi? Cara, a maioria é convite mesmo, porque eu me dedico muito ao trampo do Hatch, né, irmão? Meu trabalho principal ainda é o trabalho do Felipe Hatch, que a gente tem essa sociedade, então é venda de show, é estratégia de marketing, tudo a gente tá ali, irmão, é pensando, então é muito a demanda ainda pra eu conseguir conciliar os dois, sacou? Então, realmente, o meu trabalho, como foi meu primeiro disco agora, agora que eu vou começar a dar uma impulsionada nisso, tentar vender mais show, sacou? Botar pra vender, por exemplo, eu não tô anunciando ainda, entendeu? Sim. Que eu quero vender show, ainda nem projeitei o show desse disco, entendeu? Mas é o novo sonho agora, é vender esse produto como show, né? Não só o disco, o disco já estamos vendendo, então agora é formatar esse show pra realmente botar mais a cara aí. Porra, muito maneiro, veio uma galera pesada nesse CD aqui, né, mano? Veio, porra. Porra, Xamã, Djonga, Felipe Hatch, BK. Pô, mano. Tom de Goroche. Até o Ferrugem tá, né, mano? Até o Ferrugem, irmão. Eu sou fãzão de Pagode, não tinha como. É, pode crer, mano. E justamente a parte do Ferrugem foi o que eu escrevi, sacou? O Ferrugem, eu sou muito fã do Ferrugem, cara. O Ferrugem é um maluco que solta a voz como ninguém, tá ligado? Tu vê um maluco de todos esses, cara, com certeza o único cantor mesmo. Deixa eu até ver, né, mano? É foda. Tem o Djama também, tem um moleque bom aqui. Tem, o Djama também. O Djama é brabíssimo. Cara, só a gente braba mesmo, mas tu vê o Ferrugem cantando, mano, tu vê que a parada é diferente, tá ligado? Ah, o moleque é muito bom. Tu vê o maluco soltando a voz dentro do estúdio, tu fala, caralho, irmão. Sai natural também. Natural, mano, não tem aquele falsete, nem falsete é, mas tem gente que impõe a voz de uma forma só pra cantar, né? O dele é real, mano, é de verdade, o menor solta a voz e vem, sacou? É emocionante. Então, foi muito maneiro receber geral, a maioria eu gravei aqui no estúdio da Tudo Bom. Então... Quem fez o convite ou teve alguém que falou, poxa, faz um sol contigo? Deve receber muita proposta, né? Recebi de alguns, cara, mas a maioria foi o que eu convidei mesmo. Porque você tava muito no time ali, tá ligado? O que é que tu ia falar? Mano, ele veio dar uma parada, mano. Comigo que não sou produtor musical, não sou MC, sou porra nenhuma na figurinha, tá ligado? No álbum. Já tem mais galera que me para nos eventos assim e fala, caraca, mano, escuta esse som aqui, mano, que eu fiz. Isso aqui é sucesso. Acontece com ti, mano? Porra! E é foda que tu tá no meio do evento, o negócio é botar um fone no teu... Tu não vai conseguir ouvir. Às vezes até soa, porra, meio mal, né, mano? Fala, irmão, me manda lá com calma, mano. Melhor eu ouvir lá, senão eu vou desperdiçar o que tu tá me trazendo aqui, né, mano? E é foda. Às vezes é complicado tu fazer isso, porque realmente, mano, não é um outro MC ou uma outra pessoa que vai fazer teu som ficar melhor, mano. É você mesmo. Essa visão aí, ó. Sacou, mano? Tu tem que ficar dedicado ali, mano, pra fazer tua parada, fazer muita coisa ruim, pra tu um dia falar, mano, tô fazendo uma coisa boa. Porque é foda, às vezes tu faz uma parada e tu fica com um carinho pela coisa que tu fez, tá ligado, irmão? Eu já escrevi uma música, gravei ela e tudo. Eu me amarrei na época, irmão. Só que depois de um tempo eu ouvindo, eu falo, porra, mano, não é isso, sacou, mano? Eu não sou o cara bom escrevendo, sacou? Eu teria que escrever muito pra chegar no momento de fazer uma música com as malícias certas pra pegar o ouvinte, tá ligado? Então, é um trabalho, é um exercício mesmo, que nem fazer beats, irmão. Já fiz mais de mil beats. Se pá, não usei nem cem, tá ligado? Então, tem 900 beats que estão largados, que foi um treino mesmo, né? Que nem jogador de futebol, jogador de basquete. O Michael Jordan, mano, ele era o último a sair da quadra e primeiro a entrar, mano. O maluco treinava pra caralho. Todo mundo ia embora e ele ficava lá treinando sexta, treinando o que ele era ruim, sacou, mano? Então, o que eu tenho pra dizer pra galera é sempre isso, irmão, treina, sacou? Treina bastante, escreve muito, grava muito som, pega som de internet, beat de internet, grava em cima, mostra pros outros. Claro, opinião, sempre vou dar, né, irmão? Mas, realmente, o que vai fazer ele acontecer, ele vir pro mercado, é realmente a dedicação dele ali, irmão. A insistência, né? A insistência, né? Tu lembra de alguma letra tua, cara? Escreveu? Tu grava? Tu tem alguma em mente? Não tenho, mano, eu já, eu acho que tem uma vez, tem duas, né? Uma foi, uma é essa do Ferrugem aí. Mandar uma palhinha aí, dá uma parada tua, uma letra tua aí. Uma letra? A minha é essa do Ferrugem, deixa eu falar. É, Eva é o nome da música, né? A Eva já deu o sangue. O meu destino foi te encontrar, tô contigo em qualquer lugar, é meu maior prazer, Eva. O de medo é só de te perder, eu quero viajar, eu quero viajar. Tem um duplo sentido aí, né? Tem um duplo sentido, mas deixa pro pessoal pegar aí, né? Eva é venenosa. Exatamente. Opa, Adão. Pô, tu vai querer depois gravar contigo uma poesia marginal de um minuto, tá ligado? Nessa parada que a gente faz. Porra, mas será que eu vou mandar bem? Vou ter que citar uma letra do Hatch, né? Alguma coisa assim, né? Não, tem que ser autoral, tá ligado? Então tu vai, fideu, depois de dois meses que eu vou tentar escrever e ficar lá, ó. Caralho, Gessé. Tá dando? Eu vou até pedir um conselho, Gessé. Me ajuda aqui nessa linha aqui. Pô, muito maneiro, mano. Mas é, eu sei mesmo que eu não sou bom com as palavras, tá ligado, irmão? Eu vejo, ainda mais porque eu vejo a dedicação do Hatch, a doença que ele tem pras palavras, mano. O jogo que ele faz, ele fica mudando palavras dentro do estúdio, irmão. E incansavelmente... Já começou dele gravar já e falar, porra, mano, tem que mudar as palavras dentro. Só acontece, mano. É, o Hatch é o cara que mais lapida som que eu conheço, tá ligado, irmão? E eu acho que é fundamental isso pra nossa carreira, tá ligado, irmão? Ele ter lapidado os sons, ele não tá satisfeito, irmão. Às vezes a gente nunca tá satisfeito, né, irmão? Eu te lança o trabalho e fala, porra, mano, eu posso fazer melhor, eu quero fazer melhor. Tu já fica querendo o próximo. Mas ele fica muito lapidando, irmão, ouve muito. É uma das maiores qualidades dele. Antigamente, eu achava isso ruim. Eu falava, porra, tá bom, Hatch, vambora. Eu falava, porra, mano, o cara quer mudar. Mas depois eu vi que isso é o maneiro dele, tá ligado, irmão? Essa persistência dele. E ele é muito aberto, tá ligado, mano? Se tu tivesse no estúdio lá com a gente gravando, tu ia dar um papo, ele ia ouvir. E ele ia pegar a visão e ia tentar adaptar, sacou? Se realmente for interessante, claro, né? Mas então, essa parada de lapidar é importante, mano. Eu vejo assim, tem muita gente que larga, eu vejo que tem muitos MCs que fazem ali e já atacam, né, mano? E isso também é um caminho, né, mano? Não tirando o mérito deles, né, mano? Tem gente que faz no freestyle e o culo fica foda, tu fala, não mexe nessa porra, né, mano? Como tiveram vários que fizeram assim lá, né, no estúdio. Até o próprio Hatch, as participações do Hatch, acho que tem três, duas foram de freestyle lá com a gente, escrevendo no estúdio, sacou? Pô, já chegou algum MC pra gravar contigo? Que o moleque é bom pra caramba, assim, geral curte, assim, pelo que já ouviu na pista. Chegar na hora aí, não conseguir encaixar no beat, a parada ficar demorada. Mas ia falar o nome não, mano, só pra falar assim, já aconteceu. É, eu sou chato de tempo, irmão, por causa do samba aí, né, sou chato com tempo musical, mas isso só acontecia antigamente mesmo. Hoje em dia, ainda mais da galera aí, é só nego brabo, né, mano? Só brabo, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, não acontece comigo não, mas tem os grupos da antiga aí. Da antiga, fala da antiga, como é que é, mano? Já chegou e... Não, já teve gente que... Porra, mano, na época lá que a gente gravava no Shadow, porra, o Shadow já teve que botar todas as palavras no bridge, mano. É mesmo. Sacou? Botar, adiantar tudo, atrasar tudo que o amigo não pegava, mano. E o amigo continuou fazendo som há um tempo, tá ligado? Mas hoje ele não tá mais fazendo, não. Graças a Deus. Porque realmente é foda, né, mano? Imagina no ao vivo, irmão. Porra. Porque se tu não sabe fazer no estúdio, irmão, tu não vai saber fazer ao vivo, né? Mas uma parada que eu acho muito válido, mano, que é uma visão aí que eu tento até passar pra galera, é tu tá decorado, irmão. Decorar o som é a melhor parada, porque depois de decorado, tu vai ficar brincando, né, mano? Porque aí tu já sabe onde tu pode ir, onde tu não pode, tu vai querer mudar alguma coisa. Tu consegue brincar mais com o flow mesmo, né, irmão? E é o flow, né, mano? Tem que ter maldade ali de flow. Rap é foda, né, mano? Se tu não tiver as malícias de tempo, não dá o estalo, né, não pega, né? Pô, pode crer, mano. Então, vamos abrir pras perguntas agora, que tem mais algumas aqui. Pô, quero pedir desculpa pra galera que fez pergunta aqui. Eu li as perguntas antes e tava na cabeça. E no papo ele já respondeu já a maior galera, tá ligado? Então, fala velha, né? Porra, mano. Entendeu, rapaz? Eu tô olhando a mente de vocês aí. Então, cara, a Tami, ela perguntou... É Tami Birimbim, mas eu não sei se é Birimbim, não sei como é que pronuncia. Vou falar só Tami, valeu, Tami? A Tami perguntou como você vê a cena do rap daqui a 5 anos, você como produtor musical aí, renomado. Maneiro, maneiro. Cara, eu vejo prosperando muito, irmão, sacou? Eu acredito que daqui a 10 anos tudo vai estar no esquema que a gente quer, sacou? Acho que daqui a 10 anos a gente vai estar trabalhando do jeito que a gente merece, sacou? E daqui a 5 anos vai estar melhor. Não sei se vai estar o ideal ainda não, sacou? Acho que a gente merece muito mais aí do que a gente tá fazendo, mas a galera tem que profissionalizar mesmo, entendeu? Ainda mais aqui no RJ, mano, a galera não trabalha tanto. O pessoal de São Paulo, por exemplo, trabalha, sacou? Acho que a gente tem que profissionalizar cada vez mais. Aqui a demanda é complicada, né, irmão? Não tem tantos profissionais da área como tem profissionais em São Paulo, né, mano? Sim. Então, eu acho que daqui a pouco todo o mercado vai crescer, sacou? Como é muito importante você estar fazendo esse canal, vendendo o meu produto, sacou? Vendendo outros MCs, outros produtores. Eu tenho certeza que daqui a 5 anos vão ter outros canais assim. Você vai estar muito mais evoluído, a galera vai estar começando. Então, isso vai dar, a bolha vai estar crescendo, né, irmão? Então, acredito que daqui a 10 anos nossa bolha vai estar inchadona. A gente vai estar conseguindo estar nos palcos melhores, eventos melhores. Mas os eventos já são muito amadores, tem muito fã contratante fazendo evento. Fã contratante? É, a gente chama assim lá na giga, né, irmão? Porque é muito, porque isso é necessário, sim, pô. Foi uma parada muito importante para a cena do rap crescer. O fã fala, ah, vou vender meu carro, vou trazer o xaman aqui, meu irmão. Vou trazer o hatch aqui, vou trazer o chonga aqui, o BK, entendeu? Pô, a gente tá rodando aí tem mais de 5 anos. Antigamente era só isso. Hoje em dia a gente já tem outros contratantes. Esses talvez nem estejam fazendo mais, mas tem outros fãs contratantes, né? Que gostam e fazem mais porque gostam mesmo. Que querem, tipo, pô, como é que vai ter Felipe Reti na minha cidade, irmão? Só se eu contratasse, pô, é o pensamento da galera. Então, isso foi muito bom. Mas chega num determinado tempo que isso não é o bastante, tá ligado? Porque a gente tem que ir para as cabeças, tem que ir para os palcos grandes, tem que ir para os festivais, sacou? Cada vez o rap tá tendo mais entrada nos festivais. Então, acredito que daqui a 5 anos vamos estar mais bem encaminhados. Mas acredito que só depois de 10 anos mesmo que a gente vai estar bem. Mas isso depende da galera, né, cara? Galera mesmo. Porque eu lembro que uma vez falou pra mim essa parada aqui. Todo mundo quer estar até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã no show. Mas ninguém quer chegar às 6 horas da manhã no estúdio, tá ligado? Exatamente. Já tem essa também. Gostei dessa, irmão. É, precisa de uma dedicação diferente mesmo, mano. Porque viver disso, muita gente pensa que é fácil, cara. Minha mulher mesmo pensa, às vezes, que é fácil, tá ligado? Minha mãe, sacou? Acho que é só a diversão, né? É, mano. A gente fica no estúdio fumando maconha sim, tá ligado, irmão? É o meu prazer. É um prazer enorme. Mas a dedicação é eterna, mano. Tu dorme pensando nisso. Tu acorda pensando nisso. Sacou? Você não tem uma vida social que as pessoas têm. Eu trabalhei no banco boa parte da minha vida, irmão. Eu saía do... Eu pegava de 9 até as 4 e meia, irmão. Eu saía do banco, eu não pensava mais no banco, irmão. Sacou? Por isso que eu tô aqui também, que eu já saía já pro estúdio pra produzir. Quando você trabalha com música, não existe isso, irmão. Tu pensa o tempo inteiro, né? Eu penso o tempo inteiro. A buzina do caralho toca ali e tu já pensa. Exatamente, irmão. Então é compromisso atrás de compromisso. WhatsApp, o pessoal vê a gente no celular, WhatsApp. WhatsApp é sala de reunião, irmão. Sacou? Toda hora é reunião WhatsApp. Toda hora é reunião. Toda hora é esquematizando, vendo o planejamento pro próximo passo. Entendeu? E é muito problema. Não dá nem pra eu citar aqui a quantidade de problema que é, irmão. É muita coisa mesmo. Então, até com teu trampo, provavelmente deve ser assim. Tu deve pensar nisso a maior parte do teu tempo. Sacou? Então, tem que ser dessa forma hoje. Mas daqui a pouco espero que tenham mais empresários. Entendeu? Mais pessoas pensando só em planejamento. Entendeu? Porque ainda hoje, depois de tanto tempo, as pessoas querem entrar no rap e querem rimar. Depois querem produzir. Ser DJ. Depois querem... Hoje em dia já tem a galera querendo fazer vídeo, né, irmão? É. Porra, eu quero fazer vídeo, mano. Eu quero fazer vídeo. Eu quero ter uma câmera aqui. Sacou? Isso já é um passo, mano. Muito evoluído. Porque antigamente ninguém queria estar fazendo isso, sacou? Então, hoje já tem uma gama de gente que tá querendo isso. Então, daqui a pouco vai ter. Pô, eu quero vender show. Eu quero organizar a vida do artista. Sacou? Eu quero fazer planejamento de marketing. Pra artistas do rap, sacou? Então, cada vez vão ter mais pessoas querendo ser isso pra vida. Sacou? Tendo esse sonho, né? Pô, e tomara que venham pessoas ali dentro do rap com esse pensamento. Do que vir pessoas de fora que não tem tanto conhecimento, né? Com certeza. Alguém que já tem a raiz ali, né? Que já conhece legal, sabe a carência que a gente tem, né? Que vai poder transformar isso. E se tu puder passar uma visão, um conselho, sei lá, pra alguém que tá começando agora ou que já tá há algum tempo e não... Enfim, ainda não conseguiu atingir o que ela pensa. Qual seria o conselho que tu dava pra aquela pessoa? Essa aí é simples, cara. Se dedique. Estude primeiramente, sacou? A gente tem que estudar. Não é que a matemática... Ah, o que a matemática vai me fazer bem? O que o português... O português vai fazer bem. Pra quem quiser escrever, não vai fazer bem a beça. Mas... Estude. Tenha oportunidade. Faça a faculdade, se você puder. Termina seu primeiro grau. Termina seu segundo grau, se você puder. Porque isso faz nossa mente... Abre nossa mente. Pra gente ter uma expertise pra outras paradas, sacou, irmão? Então... E se dedique. Primeiro estudar e depois se dedicar. Acreditar no seu sonho. Busca um sonho, mano. Acredita naquele sonho. Pensa assim... Tá aí sem saber o que fazer? Fala... Porra, o que eu quero fazer? Eu tenho que trabalhar, irmão. Tu vai ter que trabalhar, né? O resto da vida a gente vai ter que trabalhar. A gente não vai ter uma... Uma... Uma velhice aí sem trabalho, né, irmão? O que o nosso Brasil acontece aí... A gente não vai ter uma aposentadoria tão digna, né? Então, mano... Vai ter que trabalhar mais 50 anos. O segredo é simples. Escolhe o que você ama fazer, pô. Se tu ama fazer produção, mano... Acredita na produção e vai além, mano. Faz, sacou? Se dedica. Tu pode bater de frente uma vez... Bater de frente outra vez... Não vai conseguir. Várias vezes tu não vai conseguir. Mais uma tu vai conseguir. Aí depois dessa hora que tu conseguiu... Tu vai passar mais umas 10 sem conseguir, irmão. Aí tu consegue de novo, sacou? Então é assim... Desistir nunca... E prosperar sempre, irmão. Esse é o conselho. É isso. Pega a visão. Fapa marginal. Valeu, Mãoli! Tamo junto, Jaceno. Tá, meu irmão? Obrigado pelo convite aí. Tamo junto, família. É nóis. Tudo bom, Mãoli no beat. É nóis. Tudo bom. No beat! Mãoli! Não, não, não. Isso aí é meu irmão. Tudo bom. Tato! 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 É isso aí... Tato!